A Constituição de 88 foi mal feita, pois criou várias entidades que a violam e esqueceu de criar uma que a defenda. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, pai da nova Constituição Federal do Brasil, a Constituição Libertadora. Apoie o Príncipe e vamos juntos mudar o Brasil!